Música Um furto ocorrido em plena luz do dia foi flagrado por câmeras de segurança. A vítima foi uma mulher de 20 anos. Pelas imagens é possível perceber que ela vinha andando calmamente pelo passeio na avenida Francisco Vieira Martins, em Palmeiras, quando foi surpreendida por um homem que estava na garupa de uma moto. Na mão esquerda, a vítima levava, segundo informações do boletim de ocorrência, uma sacola plástica contendo dinheiro, aproximadamente R$ 14.800, que seriam depositados em uma agência bancária. A quantia pertencia ao dono de uma loja de materiais de construção, sendo a vítima funcionária do estabelecimento. A polícia militar esteve no local, realizando buscas na região onde o furto aconteceu. Até o momento, ninguém foi preso.